Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Jovens Pregadores. Estamos aqui mais uma vez para comentarmos algumas questões acerca do Ministério da Pregação. A questão é, nunca preguei. Por onde eu devo começar? Fica ligado no vídeo que eu queria seguir. O Ministério da Pregação é difícil. Por um texto estar grato também não é uma coisa fácil. Nós devemos começar sempre pela ideia de que estamos trabalhando com um texto e para nós interpretarmos um texto existem algumas ferramentas necessárias. Já que, como eu estou iniciando e eu não tenho domínio sobre essas ferramentas, lembre sempre daquela velha dica, o tradicional é melhor do que a moda. Então nós precisamos entender que você precisa dominar aquilo que você vai falar. Algumas pessoas às vezes pedem dicas de como falar em público. Eu digo para elas, se você dominar aquilo que você está falando ao ponto de ser um conhecimento absoluto e você não tiver variantes nem dúvidas sobre o que está falando, você não precisa de mais nada. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de ir ao público e nos colocando à vista deles, expor para eles a fala que desejamos, conheça bem o texto que você vai falar. Leia nem que necessário seja mil vezes e tenha domínio total, sabendo das vírgulas, dos tempos verbais, sabendo do que está escrito e os detalhes históricos que ali estão envolvendo o texto. Isso é o mínimo para que você possa começar, então você terá eficazmente um bom empenho na hora de expor o texto sagrado. Saiba, expor o texto sagrado talvez não seja tão difícil. O difícil é dominar o texto e tê-lo na nossa cabeça decorado para que possamos saber do que estamos falando. E não esquecer, outra coisa, caso sua memória seja fraca, marque, faça um esbolsinho, um rabisquinho, que vai te ajudar muito na hora da exposição, tá bom? Espero ter você aqui na próxima com a gente, muito obrigado, fecha comigo, valeu!